Hello, terceiro ano! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine! Welcome to English Class! Bem-vindo a mais uma aula de inglês! Pra começar nossa aula hoje, nada melhor do que cantar! Bem happy! Se sentir feliz quando conhece, abrigas suas mãos! Se sentir feliz quando conhece, en Shakespeare! O espaço! Se sentir feliz quando conhece, en contacto, enxame seu peito! Se sentir feliz quando conhece, enxame seu peito! Se sentir feliz quando conhece, enxame seu peito! Good afternoon, my dear teachers! Good afternoon to you! I am so very happy to say hello to you. Hello, terceiro ano is here. I'm present, yes. Ó, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. I like, I don't like, I love. I love é dois, ó. I like, eu gosto. I don't like, eu não gosto. I love, eu amo. Então nós estamos falando sobre esportes. How do you like sports? Como você gosta de esportes? Open the books, the page 94. 94. E aqui na página 94 diz assim, ó. Look, read and complete. Observe, leia e complete o quadro. Então vamos repetir comigo quais esportes que tem aqui. Soccer, karate, voleibol, basquetebol, tênis, play computer games. Então, ó, vocês vão completar aqui o que você, o, pode ser qualquer um que vocês queiram, tá certo? I like, eu gosto. I don't like, os que não gostam. Dois que não gostam. E I love, o que ama. Então, ó, façam o seguinte. Vocês têm que escrever a frase, tá certo? I like, e aí o nome do esportes. I don't like, o nome do esporte. I love, e o nome do esportes. Look and write about your preference. Agora é sua vez. Observe as imagens e escreva sobre sua preferência em relação aos esportes da atividade de lazer. Então, ó, aqui vai ser vocês, aqui vocês só vão poder usar esses esportes que tem aqui. Mas, nessa atividade dois aqui, ó, vocês vão poder escolher qual esporte vocês querem praticar, tá certo? E aí qualquer coisa é só voltar nas outras páginas que vocês vão ver, certo? Como escreve o esporte que vocês like, don't like, and love, certo? E aí, ó, fazendo essa atividade, vamos look and read, olhar e ler. Então, observe as ilustrações e leiam. Vamos ler comigo? Vamos lá. Emma, do you like volleyball? Pita comigo. Yes, I do. Pedro, do you like cycling? No, I don't. Mia, you like swimming? No, I don't. Yoto, do you like soccer? Yes, I do. Então, ó, o que é que tá dizendo aqui? Agora vocês vão traduzir, tá certo? Emma, você gosta de voleibol? Sim, eu gosto. Pedro, você gosta de ciclismo? Não, eu não gosto. Mia, você gosta de natação? Não, eu não gosto. Yoto, você prefere... Você gosta de futebol? Sim, eu gosto. E outro é o menino, né? Então, vocês traduzam como sempre nós fazemos em aula. E agora, essa aqui da página 96. Answer the question. Responda as questões. Vocês vão responder com... Yes, I do. Ou então, no, I don't. Eu estou falando desse jeito porque é uma musiquinha que tem, viu? Então, ó, primeira pergunta. Letra A. Do you like cycling? Você gosta de ciclismo? Então, vocês vão responder aqui, ó. Pessoal. Yes, I do. Sim, eu gosto. No, I don't. Não, eu não gosto. Do you like voleibol? Você gosta de voleibol? Do you like swimming? Você gosta de natação? Letra B aqui. Do you like basketball? Yes, I don't. Yes, I do. Ou no, I don't. Você gosta... Do you like karate? Você gosta de karate? F. Do you like dancing? Você gosta de dançar? Certo? Então, ó. Fim... O número 2. Estividade 2. Fim de Samuel and Hu. Entreviste seus colegas e complete a tabela. Como nós não estamos em sala, vocês podem ou fazer com os primos, ou então criar amigos fictícios, ou então imaginar. Certo? Será que meu cole... Coloca aí o nome do colega de vocês e imagina. Será que ele gosta disso? Tá? Então, ó. O nome... Aqui vocês vão colocar o nome do amigo, se ele like, se ele don't like ou se ele love. Tá certo? Karate, swim, campure games, dancing ou cycling. Façam assim. Façam assim. Nome de dois amigos. Quem é que gosta de karate? Aí coloca o nome dos dois amigos. Quem é que gosta de swim, de natação? Coloca o nome dos dois amigos. Certo? Se não tiver ninguém que goste, aí vocês não colocam o nome. Certo? E esse aqui é um jogo, let's play, board game. Vocês, acredito, vocês já sabem como funciona, né? Joga o dadinho. Quanto cair? Um, dois, três, até seis. Tem que adiantar seis casas e ganha quem chegar aqui, ó, no finish. Tá certo? São perguntinhas fáceis que a gente já viu aqui nessas outras atividades. Então, façam essa atividade. Não esquece de mandar pra tia Katia. Lembrando, ó, que vale dólar virtual. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de vocês e até semana que vem com mais uma aula de inglês. Bye, bye!